Olá, muito boa tarde. Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado, projeto criado em Pelotas, integra esporte e educação. Tênis de mesa gaúcha vence título inédito no absoluto feminino do circuito brasileiro. Guias coloradas são campeãs sub-20 e no gauchão esportivo e avenida de volta à elite. Tem ainda esgrima, artes marciais e agenda esportiva. TV Esportes está começando. Muito bem, a gente começa o programa deste sábado com o projeto Jovens Atletas de Pelotas, uma parceria forte que integra esporte e educação. A reportagem é da Simone Feltz. Um campinho de grama público bem no meio do bairro Getúlio Vargas, em Pelotas, no Sul Gaúcho. Pois hoje, para ter horário para 80 meninos e meninas, é preciso ter treino quase todo dia. Segunda, quartas e sextas são os jovens ali de 14, 15, 16, 17 anos. E no sábado e domingo a gente pega a turminha a mais ali de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. É uma agorizada bem esforçada, bem dedicada, que está sempre com vontade de desenvolver, de participar. O projeto Jovem Atleta existe oficialmente desde 2009, mas começou pelo menos 3 anos antes. Por eu ver que na minha comunidade a agorizada ficava jogando bola no meio da rua, ficava ali à mercê da marginalidade das drogas, eu resolvi me envolver mais com a comunidade. Chegava na agorizada e, pô, vamos montar um timezinho de futebol aqui, eu quero participar, eu quero participar. E daí saiu essa ideia, pô, está dando certo, então eu vou criar um projeto social de futebol. Com o futebol, os times participam de competições locais, nacionais e até internacionais. Uma viagem que eu fui, foi para Santa Maria para disputar um torneio com o Vinícius Peixe, a Academia Vinícius Peixe, e foi muito importante na minha vida porque ele me destacou bastante e me deu um impulso maior. Eu tive a oportunidade de disputar o campeonato em Paraná, né, e foi uma experiência muito top para mim, porque lá eu conheci pessoas de vários lugares, disputei contra grandes times. Os meninos tiveram a oportunidade de jogar no Uruguai, agora terão a oportunidade de ir para o Chile. Para eles é muito difícil tirar o pé do bairro, e a gente está dando para eles a oportunidade de tirar o pé do bairro e mostrar o talento que eles têm fora daqui. E também os talentos para a vida. É que o jovem atleta exige boas notas na escola, promove oficinas como essa de grafite, em parceria com a Centra Única das Favelas, e também acompanha e auxilia as famílias, com cestas básicas e outras doações, fortalecendo os vínculos e os objetivos de vida. Eu estou no projeto há sete anos, e o projeto para mim mudou muito a minha vida, ele ajuda a educar através do esporte, e ajuda muitas famílias na comunidade. Para participar do projeto, eles precisam estar estudando, eles precisam se interessar. A gente exige o boletim, tem que ter notas boas, tem que apresentar. Se tu não está bem, a gente busca o apoio escolar para ti, mas tu tem que estar sempre bem na escola. O meu sonho é participar de uma grande equipe, hoje eu participo, mas no futuro eu pretendo melhorar ainda mais. Caso não dê certo como possível jogador de futebol, o meu sonho ainda é ser um médico. Para cada menina e cada menino, um sonho, que começa atrás de uma bola, viabilizado por trabalho voluntário, e muito chão, buscando apoio, patrocínios e doações. Está chegando meninos novos agora. Alguns deles não têm um par de chuteira. E a gente realmente fica com o coração apertado quando a gente vê essa situação. Então, o que a gente faz? Nós vamos ali, fazemos um registro daquela criança, porque a maneira que a gente acha para conseguir um parceiro para poder calçar, sempre aparece um anjo para nos ajudar. Enquanto eles estão num projeto social, eles estão ocupando a cabeça, eles estão pensando no futuro, eles não estão pensando em bobagem. Então, se hoje a gente mantém esse trabalho aqui, é graças a parceiros, pessoas físicas que nos ajudam e algumas empresas que somam aqui com a gente e nos dão incentivo. Os contatos estão nas redes sociais. Ajuda, bem-vinda e com destino certo. O projeto Jovem Atleta vai proporcionar para eles a oportunidade de correr atrás do sonho deles e tentar realizar. Quatro atletas representam o Rio Grande do Sul na 18ª edição do Campeonato Mundial de Oregon, aberto ontem na cidade de Eugene, nos Estados Unidos. Além de Fernanda Martins, que compete no lançamento de disco pela associação catarinense A-Blue, de Blumenau, o único gaúcho a figurar entre as maiores estrelas do atletismo mundial é Samori Wikifraga, do Salto em Distância. Ele é atleta da Sushipa, como o matogrossense Almir dos Santos Júnior, maior nome do Brasil, no Salto Triplo. Esperança de medalha nos 10 mil metros e na maratona, o paulista Daniel do Nascimento compete pela Associação Noroeste Runners de Juiz. Formada por 19 mulheres e 33 homens, os 52 atletas da delegação brasileira foram convocados com base no índice olímpico, pontuação no ranking mundial e o título sul-americano de 2021. As águas do Lago Paranoá, em Brasília, recebem a partir de quarta-feira o Campeonato Brasil Centro de Optimist. A competição reúne até domingo, dia 24, velejadores de todo o país para a disputa de 10 regatas pela classe Veteranos e 8 pela Estrantes. A flortilha Minuano do Veleiros do Sul representa a vela gaúcha na competição, com Miguel Cor, Bruna Cor, Antonella Dal Piaz, Pedro Cor, Pedro Oliveira e Teodoro Guadagnin. Campeonato Gaúcho de Rali Velocidade. Panambi cedia neste sábado a quinta etapa da competição, que vai percorrer 95 quilômetros de trechos cronometrados em estradas de terra na zona rural do município. A primeira das seis baterias especiais teve largada agora há pouco. A diferença para as edições anteriores é que esta terá uma única rodada com premiação dobrada para os vencedores. As etapas de Erechim e Estação receberam eventos com rodada dupla. O Parque de Apoio do Rali está montado junto ao Ginásio Municipal de Panambi, no centro da cidade. A promoção é do Automóvel Clube de Panambi. Até sábado, dia 23, os 20 melhores espadachins brasileiros disputam na capital egípcia o primeiro campeonato mundial de esgrima desde a suspensão das competições em 2019 por conta da Covid. Dono do maior desempenho da esgrima brasileira em Olimpíadas, ao lado de Nathalie Monhausen, também convocada, o multimedalista Guilherme Toldo representa a esgrima gaúcha na delegação nacional, juntamente com Ana Toldo e Mariana Pistoia. Os três floretistas são atletas do Grêmio Náutico União, com exceção da espada masculina. O time Brasil compete em cinco dos seis torneios por equipes do Mundial Adulto do Cairo, aberto ontem. E o medalhista paralímpico Giovanni Guissoni conquistou o bronze na Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas de Varsóvia, na Polônia, fim de semana passado. O único representante brasileiro na competição, o para-atleta gaúcho, foi formado na Escola do Grêmio Náutico União. E o GNU reuniu o futuro da esgrima brasileira em duas competições no último sábado e domingo. Os jovens talentos empunharam suas espadas, floretes e sabres, no Torneio Internacional Infantil Mário Queiroz e o segundo torneio pré-cadete 95 anos na Confederação Brasileira de Esgrima. Os duelos da primeira competição confrontaram atletas das categorias sub-9 ao sub-13. Entre os floretistas gaúchos, medalha de ouro para Marcelo, Mariante e Cecília Anelli, do sub-9 do União. Eu fico feliz em ganhar e eu fico feliz em participar. Eu queria dizer obrigado a todos os participantes que participaram do campeonato, tentaram, e foi difícil eu chegar até aqui na final. Cecília também faturou o bronze no sub-11, categoria em que Mariana Rocha foi a campeã. Assim como Bernardo Costa, que derrotou Antônio Teixeira na final. O vice-campeão também conquistou o bronze da categoria na espada. Foi bem difícil, foi bem difícil ganhar, mas eu queria que os dois tivessem ganhado, né? Seria muito bom ter primeiro lugar para os dois. Eu não estava conseguindo colocar a ponta, nesse finalzinho eu fiquei muito assustada, porque voltava quatro segundos e eu estava indo muito rápido. Eu estou muito feliz. É a primeira vez que eu ganho nacional. Eu nunca cheguei nem no prata. Eu estou muito feliz. Foi bem difícil. O meu poder era muito bom. No torneio pré-cadete CBE, destaque para a líder do ranking sub-15, Lívia Matos, ouro no florete. Arma em que a também unionista Júlia Quadros ficou em terceiro lugar. Eu acho que fica até mais fácil de competir em casa, até porque tu já conhece o lugar, tu se sente mais confortável. Então eu acho que essa vantagem foi grande. Arthur Wolf, do Lindóia Tênis Clube, levou a dourada no sabre masculino da categoria. Eu estou satisfeito com o meu desempenho pessoal, mas como sempre a gente consegue evoluir. O meu objetivo principal agora é melhorar, focar bastante no próximo campeonato, que é o campeonato sul-americano, agora que vai ter em outubro. Consegui classificar para ele, agora tenho que trabalhar bastante mais. E ano que vem buscar o pan-americano da categoria. Em Novo Hamburgo, a Kiai, a Associação Canoense de Judô, conquistou o Campeonato Metropolitano da Modalidade. A competição por equipes reuniu 500 atletas da Grande Porto Alegre e da Serra Gaúcha no último sábado. Para vencer, a Kiai de Canoas faturou 28 ouros, 25 pratas e 17 bronzes, superando o recreio da Juventude de Caxias do Sul, campeão do ano passado. Durante o campeonato, a Federação Gaúcha de Judô promoveu uma seletiva para a formação da equipe que disputará os Jogos Universitários da Juventude, de 1º a 18 de setembro, em Aracaju, Sergipe. E neste final de semana, Venâncio Aires recebe o Campeonato do Interior, segunda etapa regional do Circuito Estadual de Judô. E tem gaúcho no Circuito Mundial de Judô Sub-21, atletas da União, o peso ligeiro Henrique Guzmão e o pesado Vitor Fagundes formam, com outros três judocas, a delegação do Brasil na competição. O Mundial Juvenil começou na última quarta-feira e vai até a próxima quinta, em Budapeste. Capital Hungara, que recebeu na semana anterior a nata do Judô Adulto Mundial. Juntamente com o Grand Prix de Zagreb, que termina agora à tarde na Croácia, o Grandland, a Hungria, abriu a contagem de pontos no ranking olímpico para os Jogos 2024 em Paris e antes Mundial Sênior, em outubro deste ano, em Tashkent, no Uzbequistão. A gaúcha Mayra Guiar sai na frente e garantiu uma medalha de bronze. Outros dois judocas da Sujipa ficaram bem perto do pódio. A medalhista olímpica e bicampeã mundial precisou vencer apenas duas lutas para ficar com o bronze. Mayra era a cabeça de chave na categoria até 78 quilos. Na disputa pelo terceiro lugar, bateu a britânica Emma Wright por Ipom com apenas 34 segundos. Foi seu 18º pódio de Grand Slam na carreira, o segundo neste ano, depois da prata em Tbilisi em junho. Ela ocupa o oitavo lugar no ranking mundial. Outros dois atletas sujipanos lutaram por medalhas. Rafael Macedo, na categoria até 90 quilos, venceu três lutas e chegou até a semifinal. Derrotado pelo italiano Christian Parlatti, foi para a disputa pelo terceiro lugar contra Ivan Morales. O cubano levou a melhor projetando o brasileiro que ficou em quinto lugar. Na categoria até 63 quilos, Ketlin Quadros ganhou duas lutas para chegar na semifinal, mas foi derrotada pela polonesa Angélica Zimanska. No combate pelo bronze, foi batida pela venezuelana Henriquez Bariusz por o azar e terminou em quinto lugar. Dos tatames para os ringues, sobre orientação de Cláudia Azevedo, treinadora da seleção gaúcha de boxe feminino, as pugilistas Marília Dutra e Lilian Santos faturaram em medalhas de bronze no Campeonato Brasileiro da Modalidade, encerrado no último final de semana no Rio de Janeiro. E esta semana a gente conversou com elas aqui no estúdio, confere aí como é que foi. Primeiramente, Cláudia, eu queria que tu falasse um pouquinho da avaliação, antes de falar até mesmo com a Marília e com a Lilian, sobre a seleção gaúcha de boxe feminino, a gente tem duas medalhistas de bronze, falasse um pouquinho para a gente sobre como é que foi a participação, o que que tu achaste do Campeonato Brasileiro também, a participação da seleção gaúcha no boxe feminino. Tudo bem, Marcelo. O boxe esse ano teve um campeonato incrível, exemplar, algo que a gente nunca tinha visto, a Confederação Brasileira de Boxe organizou um evento perfeito, lá no Velódromo, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, e a seleção gaúcha foi composta por 11 atletas e 4 técnicos, da qual eu fui uma das técnicas e as meninas compuseram também a seleção, e elas trouxeram duas medalhas de bronze. Foi um campeonato muito acirrado e a gente ficou muito satisfeito com a nossa participação, principalmente no que tange ao boxe feminino, que é uma das nossas maiores lutas aqui no estado, é aumentar a participação de mulheres no boxe de competição. As academias estão lotadas, o boxe é um esporte que está muito bem difundido, mas as mulheres ainda têm um pouco de receio de buscar o boxe de competição. E essas meninas foram, elas são treinadoras também, elas são atletas e treinadoras, e elas conseguiram lutas incríveis. Nós fizemos, olha, elas tiveram uma participação fenomenal. Elas venceram estados fortes como Bahia, como Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados que têm o boxe já feminino mais forte que o nosso, e elas conseguiram vencer as atletas desses estados. Para nós, um balanço foi uma participação muito boa. A história de vocês duas no boxe, primeiramente. A Lília. Desculpa, a Lília, então, vai falar um pouquinho para a gente da história, e justamente também falar um pouquinho da participação do Campeonato Brasileiro. Eu comecei no boxe tem uns quatro anos. Inicialmente foi por curiosidade, eu trabalhava numa academia onde tinha a modalidade, porém eu tinha a parte mais boxe funcional e a parte mais boxe técnico. E aí eu acabei me apaixonando pela técnica do boxe, e também por toda a parte fisiológica do boxe, toda a parte de mexer o corpo, de movimentar o sistema nervoso central. Então, é um esporte muito completo e muito complexo também. Então, me apaixonei pelo boxe, e, enfim, comecei a treinar, e logo em seguida comecei a competir. A gente está vendo agora em mais de duas com a Nádia Santos, né? Sim. Como é que foi essa luta aí? Essa foi a luta que eu perdi, na verdade. Sim, mas... Eu estava muito tranquila, porque eu já tinha garantido a medalha de bronze. Ela é uma atleta de 39 anos, onde esse foi o último campeonato nacional dela, o boxe feminino e o boxe masculino também vai até os 40 anos de idade. Então, esse ano foi o último ano dela. Ela tem muitas lutas, mais de 200, inclusive. Ela tem só 20 anos de boxe, e eu tenho quatro. Então, na verdade, foi uma luta muito... Eu sabia que ia ser muito difícil, mas eu encarei de uma forma bem tranquila, porque, apesar de ter menos experiência, eu já tinha garantido a medalha. E eu... Assim, o boxe é uma mão, né? Muitas vezes a gente joga uma mão e aquela mão finaliza o round, finaliza a luta, e a gente acaba vencendo. Então, assim, entrei já com o pensamento de que, sim, poderia perder, porém, eu fui porque eu não tinha nada a perder. Eu já estava com a medalha garantida, já estava me sentindo super vitoriosa, não estava mais com aquele peso da luta em si, porque a gente fica, não adianta. A pessoa vai ter 200 e poucas lutas que nem ela, vai sempre ficar nervosa. A gente nunca sabe o que vem pela frente. E, mesmo que a gente tenha uma noção, pode ser que o adversário nos surpreenda. Marília, como é que foi a tua luta e também um pouquinho da tua história para a gente aqui? A minha última luta da semifinal foi... Eu já sabia que ia ser uma luta mais difícil que as anteriores, né? Era uma atleta mais experiente, uma atleta que já participou da seleção brasileira, inclusive. Então, foi uma luta, assim, que... A gente está vendo agora? Que eu não ia... Que ia ser um jogo de xadrez, como a Claudinha me orientou, né? Que eu ia ter que... Ia ser uma luta que eu ia ter que estudar, que eu ia ter que pensar, que eu ia ter que agir com mais sabedoria e menos imposição física, como tinha sido as lutas anteriores. Como é que é a tua história no boxe? Eu sou atleta já, desde a adolescência. Eu jogava futsal, aí eu tive uma lesão. E aí eu fui... Eu tive que parar um pouco e aí eu conheci as modalidades de combate, eu fui experimentando. E aí, agora eu estou no boxe, eu comecei a competir esse ano. Cláudia, obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. E portas abertas sempre aqui para a gente divulgar e falar um pouco mais sobre boxe, boxe feminino principalmente. Muito importante. Muito obrigada. Tá bom. Cláudia Azevedo, treinadora da Seleção Gaúcha do Boxe Feminino, parabéns aí pelo trabalho também. Marília Dutra e a Lilian Santos também, parabéns aí pelas medalhas. E sucesso sempre para vocês, tá bom? Obrigado. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta com o título sub-20 das Gurias Coloradas, as caras novas na elite do gauchão e a agenda esportiva. Estamos de volta aqui com o TVA Esportes e o assunto agora é vôlei. A Federação Gaúcha da Modalidade promove neste sábado e domingo a 16ª edição do Campeonato Porto Alegre de Vôleibol. Os confrontos entre 16 equipes adultas, masculinas e femininas da capital e do interior do estado serão realizados no Colégio Farroupilha, Clube do Professor Gaúcho e Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana. Mais esportes nas quadras e gramados, confere agora na Agenda Esportiva. Liga Nacional de Futsal. Santo André, Inteli e Asoeva abrem daqui a pouco a 16ª rodada da competição. O jogo começa às 2h da tarde no ABC Paulista. Sexta colocada com 26 pontos, a equipe de Venâncio Aires vem de vitória na Serra Gaúcha por 3x2 no Clássico contra o Atlântico na última terça-feira. Com um ponto a menos na 8ª posição, a representação de Erechim volta às quadras logo depois, 5 da tarde, em casa, diante do Blumenau. A ACBF folga na rodada e só retorna dia 25 contra o Corinthians em Carlos Barbosa, onde levou 2x0 do Praia Clube na última partida, sábado passado. Das quadras para o campo, a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol já definiu os quatro times que passaram de fase no grupo A8. Entre eles, dois dos três gaúchos que participaram da primeira etapa. Único eliminado, o São Luís enfrenta os catarinenses dos Juventus em Juí na última rodada. Todos os jogos começam às 3h da tarde. Quinto colocado com 17 pontos, o Alvi Rubro, missioneiro, visitou o Distrito Federal sábado passado e derrotou o Azuris. Vice-líder, a equipe brasiliense visita o Caxias no Centenário. O Grenada Serra precisa dos três pontos para manter a liderança conquistada sábado diante dos Juventus, 3x0 em Santa Catarina. Os dois times têm 24 pontos. Os mesmos do Aimoré, terceiro colocado, que encara o Marcílio Dias em Itajaí. Na rodada anterior, o índio Capilé derrotou o Lanterna Próspera por 1x0 em São Leopoldo. Brasileirão Série C. O Ipiranga tem compromisso em casa com o Botafogo da Paraíba neste sábado, 6h da tarde, pela 15ª rodada da competição. Estacionado nos 19 pontos, o time de Erechim caiu para o 11º lugar sábado passado, quando levou 1x0 do Botafogo Paulista em Ribeirão Preto. Domingo é a vez do Lanterna Brasil de Pelotas receber seu colega de Z4, o Atlético do Ceará. O jogo é às 11h da manhã. O Chavante vem de derrota por 3x2 para o Autos do Piauí. Equipe gaúcha com maior chance de classificação, o São José, está em Aracaju, no Sergipe, onde precisa vencer o Confiança. Nono colocado, com 20 pontos, o Zequinha perdeu na última rodada para o Vitória da Bahia em Porto Alegre, 2x1. Na Série B, tem Grêmio e Tombense neste sábado, 4h30 da tarde, na Arena. Jogo válido pela 18ª rodada. O Tricolor aplicou 2x0 no Náutico, há oito dias na capital, mas segue em quarto lugar, com 29 pontos. A Série A do Campeonato Brasileiro, o vice-lanterna Juventude, tem agenda com o Goiás amanhã, a partir das 11h da manhã, no Alfredo Jacone. A representação caxiense vem de um empate em 2x2 com o Coritiba, domingo passado, no Paraná. E é lá que o Internacional tem duelo marcado com o Atlético Paranaense por uma vaga no G4, logo mais 4h30 da tarde, na Arena da Baixada. Quarto colocado, com 28 pontos, o Colorado vem de vitória épica sobre o América Mineiro, por 1x0 no Beira-Rio, com direito a gol marcado aos 50 minutos da etapa final, pelo lateral Moisés, no último lance da partida. E o futebol feminino do Inter festeja mais um título este ano, agora, o do Campeonato Brasileiro Sub-20. A inédita conquista foi garantida após empate em dois gols com o São Paulo em jogo na cidade de Santana da Paranaíba, região metropolitana de São Paulo. Apesar da vantagem de 2x0 obtida no primeiro duelo, as gurias coloradas entraram com todo o gás e logo aos 7 minutos fizeram o 1x0 gol de Isabela. Na pequena área, ela só empurrou para as redes. As tricolores empataram um pouco depois por Emily, de cabeça. O jogo continuou movimentado e com chances para os dois lados, até que Maiara, aos 33 minutos, pôs novamente o time gaúcho na frente do placar. Mas as São Paulinas foram atrás do prejuízo e igualaram novamente, agora, por Ravena, aos 39 minutos. A segunda etapa ficou marcada pelo brilho das goleiras. A tricolor Marcele e a colorada Marisanela que fecharam as suas balizas. Melhor para as meninas do Inter que garantiram o título com um empate. O ano tem sido espetacular para a base feminina do Inter. No mês passado, as gurias do time Sub-17 também levantaram a taça do Brasileirão da categoria. E na divisão de acesso do Gauchão, a Avenida Esportivo comemora um retorno à divisão principal da competição em 2023. As duas equipes decidem o título da Série A2 a partir deste domingo, 3 da tarde, em Santa Cruz do Sul. O domingo foi de festa em Santa Cruz e em Bento Gonçalves. No estádio dos Eucaliptos, empurrado pela sua torcida, o Avenida venceu o Passo Fundo por 1 a 0. O único gol da partida surgiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Após um desvio de cabeça de Thiago, a bola sobrou para Jefferson, que arrematou forte para o fundo das redes. Na segunda etapa, o time visitante bem que tentou o empate, mas parou na exibição segura do goleiro Rodrigo. O primeiro duelo no Vermelhão da Serra tinha terminado sem gols. Já na Arena Azul, Lajadense e Esportivo ficaram no 1 a 1. Precisando reverter a derrota pela margem mínima na Montanha dos Vinhedos, o time da casa começou melhor e aos 26 minutos abriu o placar gol de Ariel. Mas, à beira do intervalo, o time da Serra silenciou o estádio. Magal, de cabeça, deixou tudo igual. Na segunda etapa, apesar das tentativas locais, o Esportivo segurou bem o resultado. Já garantidos no gauchão da Série A no ano que vem, a Avenida e Esportivo vão agora disputar o título da Segundona. O primeiro confronto é no próximo domingo, nos Eucaliptos. Tênis de mesa, atleta gaúcha conquista o título do absoluto feminino do TMB Platinum. Circuito do Campeonato Brasileiro disputado em Maringá, no Paraná. Em um jogo emocionante, Vitória Strasburger, da Sojipa de Porto Alegre, venceu a paulista Julia Takahashi, após estar perdendo por 2 sets a 0. A gaúcha garantiu a medalha de ouro inédita ao fazer 3 sets a 2. As parciais foram de 6-11, 5-11, 11-8, 11-4 e 11-9. Foi o primeiro título de TMB Platinum da categoria absoluto A em uma semana mágica para atleta. Dias antes, ela também conquistou o título juvenil. Os dois primeiros sets mostraram superioridade de Julia, favorita por sua grande experiência internacional. A atleta de São Caetano fez 2 a 0 com relativa facilidade em 11 a 6 e 11 a 5. Depois, começou a surpresa. Vitória chegou a estar em desvantagem de 4 a 7 no terceiro set, mas finalmente encaixou seu jogo e fechou em 11 a 8. No quarto set, a gaúcha manteve o controle da partida para vencer por 11 a 4 e levar a decisão para o quinto e decisivo set. E Vitória foi perfeita, fechando em 11 a 9, conquistando sua segunda medalha de ouro na competição. Esta edição do TVA Esportes vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, um ótimo sábado, um bom domingo. Legenda Adriana Zanotto